Olá, o meu nome é Vasco Rosa Pires e sou o fundador e consultor da VR2P Consultoria Estratégica. A Associação Comercial de Braga lançou-me o desafio de, em um minuto, dar-vos uma dica realmente impactante no que é a vossa liderança. Se eu tiver que dar uma dica do que é realmente importante ou impactante na vossa liderança, vou deixar-vos três questões fundamentais que devem sempre haver respondidas. A primeira questão é se os vossos liderados sabem exatamente aquilo que têm que fazer. Portanto, se eles conhecem as tarefas que você quer que eles façam e conhecem os objetivos que você pretende que eles atinjam. Portanto, eles têm que saber qual é a sua expectativa para o trabalho deles. A segunda questão é de que forma é que esses objetivos e essas tarefas vão ser medidas. Portanto, que indicadores é que vamos implementar para eles poderem seguir e com que frequência os vai verificar. E a terceira questão é de que têm que dar sempre o seu feedback. Os seus liderados têm que saber como é que se estão a cortar. Se estão a seguir a expectativa e se estão a cumprir com aquilo que estava à espera, eles têm que ter sempre essa informação. Portanto, já sabe que as três questões fundamentais da liderança é que o seu liderado sabe aquilo que espera dele, sabe o que é que tem que atingir, como é que está a ser medido, como é que ele está a safar e dê-lhe o seu feedback. São estas as três questões que têm que ser respondidas. Um bom liderado sabe que para chamar a atenção tem sempre que separar as suas expectativas. Muito obrigado!